Olá, queridos alunos do sétimo ano, que alegria estar aqui com você. Tudo bem aí em casa? Você e a sua família estão com saúde? Que maravilha! Eu também estou com saúde, graças a Deus, e também estou feliz de estar aqui com você. Nesta aula, nós vamos falar sobre as máquinas simples, suas características e funções. Bora lá comigo? Me conta primeiro, como que está aí o teu ambiente? Está favorável? Está confortável aí para você estudar? Bora lá então. O caderno já está aí no jeito? Então vamos então ao nosso objetivo desta aula? Identificar os tipos de máquinas simples e reconhecê-las no cotidiano. E eu trago essa imagem aqui, olha. Vamos observar ela. Vamos observar essa imagem aqui, né? Aqui é máquina de lavar, né? Uma máquina de lavar. Uma das, né? Aí eu pergunto para você de que maneira que as máquinas são usadas no seu dia a dia? Claro que essa máquina aqui, ela está representando as várias, né? Máquinas simples que podem estar ali fazendo parte do nosso dia a dia. Aí a pergunta de que maneira que essas máquinas são usadas no seu dia a dia? Vou dar um tempinho para você pensar, conversar aí com a mãe, trocar umas ideias e eu já retorno para darmos continuidade até daqui a pouco. Tchau, tchau. Voltei, gente linda. E aí? Ah, chegou a mandar mensagem para um colega da turma? Ah, que coisa boa, né? Isso é muito bom, né? E aí? Vocês falaram a respeito dessa importância, né? Das máquinas do nosso dia a dia? De que maneira que elas são usadas, né? Bem, a gente já tem aqui, né? O exemplo de uma máquina de lavar, né? É uma máquina simples que está ali nos auxiliando nas tarefas diárias, né? A gente ganha tempo, né? A gente ganha tempo, economiza tempo, a gente diz também, né? E com isso a gente consegue realizar mais tarefas. Mas são várias máquinas que a gente pode utilizar ali. Desde um martelo, né? Para a gente pregar um prego ali numa parede, num determinado espaço para pôr um quadro. Ou então até mesmo utilizar esse martelo para retirar esse prego. É um aspirador de pó que a gente utiliza, né? É a máquina de lavar. Então, são várias máquinas ali que estão presentes no nosso dia a dia e que elas podem contribuir ali com as nossas tarefas diárias, né? Com as nossas tarefas a ponto de acelerar ali e ganharmos tempo para poder estarmos realizando mais e mais tarefas. Muito bem. Mas, para que essas máquinas funcionem, né? É necessário que se aplique o quê? Uma força, né? Uma força sobre elas. Mas o que é uma força? É uma ação que provoca ou modifica o movimento de um determinado corpo, de um determinado objeto, né? Então, a força, ela pode ser indicada, né? Pela letra F. Aqui nós não vamos fazer, mas mais para frente, principalmente quando você for estudar física, você vai fazer o cálculo, tá? Você vai ter exercícios aí para calcular se a força que é aplicada sobre um objeto para que altere, mude ali o seu movimento, modifique ali o seu movimento, né? Muito bem. Então, essa força, ela pode fazer com que um corpo esteja parado, né? Ou fazer com que um corpo que esteja em movimento pare, certo? Então, é necessário a força ali ser aplicada sobre um objeto para ele realizar ali um movimento ou então para bloquear e impedir o movimento ali de determinado objeto. Isso aí é a partir da força que se aplique sobre este objeto. E para entender como que uma força, né? Como que essa tal força, como que ela afeta, como que ela atinge um determinado corpo, é necessário saber o quê? Três coisas. A sua intensidade, a direção e o sentido, né? Que são representados, então, por uma seta, né? A intensidade, o que que vem a ser a intensidade? A intensidade é o valor da força que é aplicada ali naquele determinado objeto. A direção, ela já é a linha de atuação daquele objeto. Pode ser horizontal, vertical, horizontal, diagonal. E o sentido é a orientação que tem a força na direção. Esquerda, direita, para baixo ou para cima. Muito bem. Então, aqui a gente está observando nessa imagem um rapaz realizando o levantamento de peso. Você é bom nisso? Eu não manjo disso aqui não, viu? O peso maior que eu levanto, acho que é uma colher ali na hora de uma refeição. O garfo ali, né? Só esse levantamento de peso que eu domino. Esse daqui já não é comigo não, gente. Então, esses atletas aqui, eles estão muito preparados, né? Então, eles têm a capacidade, eles têm uma condição de levantar os halteres do chão até acima da cabeça. Ah, eu não faço isso. Eu não consigo, gente. Durante a prática, né? Prática é a palavra. O exercitar, né? O que eles fazem muito para conseguir realizar esse esporte, né? Os halterofilistas. O que eles fazem? Eles exercem uma força, gente. Isso mesmo. Eles aplicam uma força sobre a barra, né? E os halteres, para que eles possam conseguir alcançar, né? Levantar até acima da cabeça, como a gente observa aqui. Mas isso, gente, conforme nós falamos, é necessário muita prática, muito exercício, então, para que eles consigam realizar bem essa tarefa aqui do levantamento de peso, ok? Muito bem. Então, falando da intensidade neste exercício aqui do levantamento de peso. A intensidade dessa força, ela é medida do esforço utilizado para erguer o conjunto de barras, né? Com os halteres. Então, é um conjunto, então, que vai ser movimentado ali a partir da força que é aplicado e a intensidade, né? Que é o valor da força que é aplicado ali sobre esses halteres. E a direção? A direção é uma linha imaginária, ok? Sobre o qual o objeto vai se movimentar, né? Então, a direção, no caso aqui, ela é uma direção vertical e não horizontal. Ela é vertical conforme essa linha imaginária aqui que a gente tem ela só para constar para nós, né? Que a direção, ela é vertical. O sentido indica para que lado, né? Sobre a linha da direção o corpo vai se deslocar. No caso aqui, conforme essa linha imaginária está aqui nos mostrando, a setinha indicando, o sentido é de baixo para cima, né? A gente vê o posicionamento aqui do rapaz para o levantamento do peso e o sentido vai se dar, então, de baixo para cima. Muito bem. Olha aqui, ó. O resultado da prática, o resultado de exercício, claro que se nós nos dedicarmos, né? Nós conseguimos também realizar um levantamento de peso semelhante a esse aqui que este rapaz está fazendo, aparentemente, sem muito esforço, né? Claro que com muito exercício e prática ali que ele deve estar fazendo. Bora pensar um pouquinho mais sobre essa questão aí de força, movimento, intensidade? Então, eu convido, proponho você a você, proponho a você observar essa imagem aqui ao lado, né? E proponho uma sadia discussão aí com os teus colegas de turma e vamos pensar na seguinte questão. Quais são as vantagens de usar máquinas para a realização de tarefas? Qual que é a vantagem? Existem? Claro que sim, né? Já falamos sobre essas vantagens. Eu vou dar um tempinho para você fazer essa discussão aí, promover essa discussão com a tua turma e eu já retorno para darmos continuidade. Até daqui a pouco. Eu vou dar um tempinho para você fazer essa discussão aí. Voltei, gente linda! E aí, como que foi essa sadia discussão com a turma sobre as vantagens de utilizar as máquinas para a realização de tarefas? Economia de tempo, né? Isso aí é uma das grandes características, uma das grandes vantagens que a gente tem ao utilizarmos as máquinas, né? E essas máquinas, elas podem ser usadas, por exemplo, para quê? Para aumentar a intensidade de uma força que é aplicada ali, né? Sobre determinado objeto. Também para aumentar a distância em que essa força age. Ou até mesmo para que haja uma mudança de direção. Essas ações, elas reduzem o quê? O tempo e o esforço que são necessários para executar uma tarefa. Então, olha o benefício, né? Da utilização dessas máquinas. Economia de tempo e de esforço. Uma redução de tempo e de esforço ao usarmos essas máquinas. Máquinas simples, né? Que facilitam a execução, né? De tarefas, né? No dia a dia ali. E aqui nós temos alguns exemplos. Alavancas, temos polia, temos plano, plano, plano inclinado. Temos cunha, temos rodas, parafusos. Gente, são coisas tão simples, né? Por isso que chamamos de máquinas simples. Porque contribui, nos auxilia na execução de tarefas no nosso dia a dia, né? Esse plano inclinado, por exemplo, né? A gente, aí na tua casa, tem a garagem? Ali na rua, ali no meio fio. Você não percebe um plano inclinado como esse para facilitar ali, né? O deslocamento de um objeto. No caso ali de um carro, né? Até mesmo você, quando vai brincar de skate, você utiliza esse brinquedo? Muito bem. Então, plano inclinado também, ele tem essa utilização, né? Os parafusos que são utilizados ali, né? Numa mesa, numa cama, numa cadeira. As rodas, não precisa nem falar, né? Estão tão presentes ali nas máquinas do nosso dia. Sejam as máquinas mais simples ou sejam as máquinas mais complexas. Muito bem. A gente tem aqui um outro exemplo de uma outra máquina simples, muito utilizada no nosso dia a dia, né? E, lembrando que é necessário o quê? Aplicar uma força para que, né? Essa máquina simples venha realizar ali uma tarefa, né? Por exemplo, aqui. Nós temos aqui este martelo, né? É necessário, portanto, aplicar uma força sobre este martelo, no caso, para que ele retire este prego, né? Que está ali, me parece que numa madeira, né? Aplicar uma força sobre o cabo, nós vamos estar segurando o cabo e vamos estar ali provocando uma direção, um sentido ali para arrancar, então, retirar este prego dali da madeira, né? Então, intensidade, né? O valor da força, direção, né? E o sentido que a gente vai dar ali para movimentar essa máquina tão simples e tão útil no nosso dia a dia. Bora fazer uma atividade? Então, vem comigo aqui conferir. Bem curtinha. É uma pergunta. O que é preciso fazer para uma máquina simples funcionar? Tchan, 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 tchan. Muito difícil? Claro que não, né? Tenho certeza que você vai mandar bem, por isso, eu vou dar um tempinho para você copiar essa atividade no teu caderno, responder e eu já retorno para darmos continuidade até daqui a pouco. Tchan, tchan. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto